no melhor som, com muito mais música e no esporte com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Boa tarde, boa tarde, agora são duas horas e oito minutos, estamos iniciando então mais uma edição do programa Alô Comunidade, é hoje a edição cento e trinta e quatro do nosso Alô Comunidade, mais uma vez ao vivo aqui direto dos estúdios da sua Tabajara AM, de fronte pra mata do buraquinho, eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos e também da Sociedade Cultural Posse Nova República. Hoje é sábado, o dia primeiro, primeiro dia do fevereiro, tá começando o mês do carnaval e o Alô Comunidade retorna aqui na grade de programação da sua Tabajara AM, nesse intervalo da resenha futebolística, né? Pra dar início a mais uma, a essa horinha aqui de comunicação eh alternativa e comunicação comunitária comigo hoje Beto Palhano aqui nos microfones da sua Tabajara, boa tarde Palhano. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do deste programa eh temático, o programa Alô Comunidade, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, boa tarde o nosso amigo aí é o eh Maurício José, boa tarde o nosso convidado de hoje, né? Eh e vamos começando aqui mais uma vez este programa o Alô Comunidade. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM mil cento e dez quilômetros. Rádio comunitária Zumbi dos Palmares e também o coletivo de jornalistas Novos Rumos. Conosco também nessa realização o ponto de cultura cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação Dalma Oliveira e Beto Palhano e ainda nas reportagens externas. Conosco nas reportagens Fabiana Veloso, Zuma Nunes e também o Marcos Veloso, né? E na técnica de áudio. Técnica de áudio hoje mais uma vez o Maurício José, o nosso Maurição aqui tá de parabéns, é você que tá de parabéns Maurício? Tá parabéns, é? Bota parabéns aí, velho. Maurício aqui que tava ouvindo a resenha e anunciaram que ele tá com mais eh uma uma criança nova em casa Maurício. Tá choco, é? Tá choco. Valeu, companheiro, boa sorte aí em mais essa empreitada, criancinha nova é sempre bom, né Ivaldo? Boa tarde, Ivaldo Gomes. É, boa tarde, é um prazer estar de volta aqui ao programa e tamo aqui pra conversar sobre yoga. É, vamos concluir aqui a o nosso roteiro, né? Puxa aí. Em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias. Olha, tá conosco a Rádio Diversidade lá do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Mussumago. Também a Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, nossos vizinhos aqui da aqui ao lado no conjunto Castelo Branco. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. E também a Rádio Independente do Timbó. Rádio Associação Cactos de Mandacaru. E ainda conosco a Rádio Acauã, pessoal lá de Aparecida. Quebramá FM de Cabedelo. E a Rádio Araçá FM de Mari. Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. E lá em Bahia conosco também a Rádio Casa Branca, Rádio Comunitária. Em Guarabira, a Rádio Comunidade Geral de Guarabira. Um abraço pra Guarabira, hoje último dia da Festa da Luz. Um show especial hoje à noite com o Luci Alves, pra quem gosta aí do forrozinho. E pra ver essa que foi a vice-campeã do The Voice, hoje lá em Guarabira. Mandar um abraço pra minha turma lá de Guarabira. Tá indo pra lá o Dárcio Oliveira, meu irmão. E dona da Alvaneira hoje também vai esticar as canelas. Esticar as canelas não, vai dar uma chegada. Uma chegada lá em Guarabira, revendo a turma boa aí da cidade Rainha do Brejo. E ainda temos também da Rádio Comunitária Verdes Bares de Pilar, que dá uma, a gente deve fazer um comentáriozinho aqui, é um alô também pra Déia do Monte e o nosso grande colega, amigo e músico Vital Alves, que hoje moram em Pilar. E Déia inclusive confirmou pra mim, a Verde Mares de Pilar está transmitindo este programa em loco. Ao vivo, ao vivo. Agora tá sendo transmitido lá na cidade de Pilar e a comunidade geral de Guarabira transmite no domingo, não é isso? No domingo. Um abraço aí pro pessoal de Pilar na na escuta do Alô Comunidade. Olha pessoal, você também pode interagir conosco pelo Twitter no arroba Alô Comunidade PB. E também através do Facebook. www.facebook.com. Isso mesmo e também nós, você pode ouvir em seguida o áudio aqui do Alô Comunidade. Nós estamos disponibilizando os arquivos de som aqui do Alô Comunidade através do site direto do Sanhauá.com.br. Rádiozumbi.jp.blogspot.com.br. E também no blog do Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br. Ou interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928-3214-7796 e o 3214-776-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218-3218 797. Vou repetir os últimos dois, três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, meia e três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, sete, são as linhas aqui do estúdio da Tabajara AM e por conseguinte do nosso Alô Comunidade, o programa aqui da das tardes de sábado, né? Na sua Tabajara AM. Agora duas e quinze, Paliano. Dois e quinze já, né? Vamos começar a conversar já com o companheiro Ivaldo Gomes ou passar alguma notícia pra frente aqui? Olha, Ivaldo tá, já tá a postos aqui, mas eu trouxe, Ivaldo, vou pedir um pouquinho mais de paciência a você, eu trouxe uma, uma matéria especial, na verdade, é, que eu fiz em relação a um evento que ocorreu há quinze dias, mais ou menos, atrás, é, foi uma caminhada aqui no Centro de João Pessoa contra a intolerância religiosa. O pessoal aí fez uma manifestação, é, nas, nas ruas centrais ali, no, no Ponto Sem Rés e coisa e tal, e eu estive lá acompanhando e gravei algumas sonoras com os participantes, principais organizadores do evento, Maurício. Vamos ouvir? Solta aí, por favor. O microfone na mão do povo. Cerca de cento e cinquenta pessoas participaram, nesta terça-feira, da primeira caminhada contra a intolerância religiosa, no centro da capital João Pessoa. Os manifestantes se concentraram no anel interno da lagoa do Parque Solon de Lucena, e seguiram em caminhada até o Ponto de Sem Rés, também na região central da capital. Para a advogada Laura Berco, uma das organizadoras do evento, a caminhada significa o posicionamento das lideranças religiosas contra qualquer forma de intolerância e preconceito religioso no estado da Paraíba. Eu acho que a importância, Dalmo, é conscientizar as pessoas, a necessidade de saber conviver com o outro, com a outra, independente das suas escolhas. É você saber viver numa sociedade plural. Para o pastor Flávio Henrique Lins, presidente da Convenção Nacional de Pastores e Teólogos, A caminhada é um momento para se discutir o Estado laico e a responsabilidade das igrejas evangélicas no combate à intolerância religiosa. Para a nossa Convenção Nacional de Pastores, uma importância ímpar, porque a gente luta contra a igualdade, a favor da igualdade e contra a intolerância, que hoje é tão pregada hoje no Brasil, eu também sou a favor e prego pela laicidade do Estado, porque eu acho que todos nós temos que ter liberdade religiosa, mas o Estado tem que ser neutro. E eu acho que a maior dificuldade hoje que as igrejas evangélicas terão no futuro próximo de formação é exatamente a questão do conhecimento bíblico em relação ao respeito ao outro. Eu acho que a nossa Convenção, representando todas as igrejas evangélicas filiadas da minha instituição, vem aqui a público dizer que a gente não é intolerante, a gente é conhecedor das culturas e respeitamos a liberdade religiosa de cada um. Qual seria a mensagem que o senhor enviaria para as demais igrejas que me parece que o problema maior é justamente em algumas igrejas evangélicas com relação às religiões de matriz africana? O recado que eu quero dar a todas as igrejas evangélicas é que estudem a Bíblia para não fazer interpretações erróneas acerca da palavra de Deus e colocar Jesus Cristo dentro de problemas que ele não se mete. Porque se você observar, hoje a igreja evangélica está viva por causa da igreja católica. De uma certa forma, eles influenciaram também dentro da cultura, dentro da formação bíblica, das traduções. E assim, as igrejas evangélicas devem parar um pouco e pensar que as pessoas de religião de matriz africana e também os que não têm religião como os ateus e agnósticos também, são pessoas humanas e que têm cultura. E é claro, a gente está dando a resposta a essas igrejas, não no sentido radical, nem no sentido fundamentalista, mas no sentido de educação, para dizer para elas que temos formação e que não vamos tolerar nenhum tipo de ato de vandalismo e nem também nenhum tipo de ato de intolerância religiosa, contra nenhuma religião ou contra quem não tem religião. Tomás Passamani, da Academia de Livres Pensadores, também participou do evento. Para ele, é importante que a sociedade conheça as características do Estado laico. Tomás, qual é a importância do evento de hoje em relação à convivência entre as religiões? É muito importante, né? A bandeira que permite que haja convivência harmoniosa entre as religiões é o Estado laico. O Estado laico, ele não é Estado ateu, o Estado laico, ele nem aprova nem desaprova as religiões, ele é neutro. Então, é o único caminho para que as pessoas das diferentes religiões e aqueles que não acreditam como os ateus e agnósticos, possam conviver de maneira harmoniosa e através da bandeira do guarda-chuva do Estado laico. Então, eu defendo a Academia de Livres Pensadores, defendo o Estado laico e achamos que é uma bandeira muito importante. Como é que a sociedade pode se mobilizar, pode se organizar para evitar alguns atos de intolerância religiosa, especialmente? Observar, observar os casos e quando houver esses casos, denunciar. Denunciar e defender a bandeira do Estado laico. Ok, obrigado. A Associação Brasileira de Covenbruxos e Neopaganismo do Brasil também participou da caminhada. Para Saulo Gimenez, é importante que a sociedade conheça outras formas de representação religiosa e garanta o respeito à livre expressão da religiosidade. Saulo, qual é a importância desse dia e desse tipo de manifestação que está ocorrendo hoje aqui em João Pessoa, mas também em algumas outras cidades brasileiras? Eu creio que aqui na Paraíba seja o pioneirismo no Nordeste. Nós temos notícias de Fortaleza também hoje, está tendo também uma celebração. O Estado da Paraíba é o único já com o projeto do Comitê Estadual de Diversidade Religiosa. Então, para a gente, isso é o avangardeio. A gente está sendo pioneiro nessa prática no Nordeste. Eu acho que a importância das caminhadas, a importância dos seminários, nesse dia também é marcar sempre no Estado que a Paraíba é um Estado que combate a intolerância religiosa. Ele relatou que os praticantes de bruxaria têm enfrentado dificuldades, principalmente na hora de arrumar emprego e trabalho. Assim, bruxaria é uma palavra que remete a algo muito escuro, muito nebuloso. E as pessoas tendem a ter determinadas atitudes contra, por exemplo, emprego. Eu já tive problemas de não pegar emprego porque quando perguntava religião eu falava eu não minto, não omito. E as pessoas acabam não dando a oportunidade de trabalho. Você nota que algumas pessoas, o seu meio social, que não são acostumadas, elas se afastam. Então, eu acho que para a gente a pior parte é ser discriminado no tocante a não poder arrumar emprego. Mas fora isso, a gente vem lutando sempre contra outras formas de intolerância. Aqui no Estado da Paraíba é muito raro você ver ela velada a bruxaria, porque como eu disse ainda há pouco, a gente trabalha muito ainda no nosso trabalho de formiguinha. escondido ainda. Então, a intolerância ainda não bate de frente com a gente. Mas a gente já tem noções de Campina Grande com o encontro da Nova Consciência, que com o encontro ICA que já houve, os evangélicos bateram em cima, não querendo deixar que acontecesse. Laura Berkó falou ainda da programação de atividades da Comissão de Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba para o ano de 2014. E qual é o resultado que vocês esperam desse evento hoje, Laura, aqui na sociedade? E se você tem acompanhado que essa intolerância tem crescido ou não aqui na Paraíba? Olha, tem crescido sim. Inclusive a Comissão da OAB de Promoção da Igualdade Racial e Diversidade Religiosa sempre procurada, não só por candombrecistas, mas também outros segmentos religiosos para narrar sempre episódios de desrespeito à sua crença, à sua religião. Ok. E qual é a próxima etapa da comissão da OAB, Laura, em relação ao combate ao racismo e à intolerância religiosa? O que é que vocês estão programando para esse ano, por exemplo? Amanhã vai ter um evento na nossa história da OAB para dar continuidade, né? Uma mesa de debates e uma audiência pública, mas a gente está vendo a possibilidade de estender as comissões para dentro do Estado, né? Criar subcomissões. É uma realidade ainda difícil, porque vai ter que contar com a ajuda de voluntários. Aqui na OAB, aqui na seccional, muito apoio que é recebido da comissão também para trabalho. São de pessoas que não são advogadas, então a gente tem que fazer esse registro da importância da sociedade, das pessoas que acreditam na importância dessa comissão, para que ela possa estar sempre buscando formas de enfrentar esse tipo de desrespeito. Então, a comissão está pretendendo entregar alguns projetos de lei, algumas propostas, na verdade, para o governo, para tomara de vereadores e outras ações também de conscientização. Essa é a primeira do ano, né? A primeira ação do ano e a gente busca realizar outras. Eu vou entrar em contato com o Ministério Público Federal, para ver se no dia 19 de abril a gente consegue realizar alguma coisa com as aldeias, em virtude dos 10 anos da Convenção nº 169 na OAB, né? Da promulgação e da sua vigência aqui no país. Ok, obrigado. Para Dulce Lois, da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de João Pessoa, O evento é importante para consolidar um calendário no Brasil e na região Nordeste de mobilização da sociedade nacional contra os atos de intolerância religiosa, especialmente contra os religiosos de matriz africana. A Prefeitura de João Pessoa tem agido internamente, junto ao funcionalismo público municipal, para evitar problemas de discriminação por ordem religiosa. Salmo, boa tarde, né? Eu acredito que é de suma importância. A partir do momento que nós temos um dia nacional de intolerância religiosa, de combate à intolerância religiosa, é importante que as manifestações para o Brasil todas cresçam, marquem e mostrem os seus trabalhos perante a intolerância religiosa. Nós estamos tendo fatos acontecendo no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo ações no Rio Grande do Sul, ações em Belém do Pará, ações em Brasília, ações no Amazonas, todos dentro desse contexto. Então, para mim, o dia, a intolerância, a gente tem que trabalhar todo dia, mas essa, a partir desse decreto feito pelo presidente Lula, foi um dia marcado para se fixar, para se firmar, para dar visibilidade a isso que nós não podemos deixar continuar a acontecer em nossa vida, que é a intolerância religiosa. Você tem recebido algum tipo de denúncia, de reclamação, do ponto de vista da Prefeitura de João Pessoa, e como é que a coordenadoria está lidando especificamente com a questão religiosa, Dulce? Olha, Dalmo, na realidade, a nossa coordenadoria LGBT e Igualdade Racial, até o presente momento nós não recebemos nenhuma denúncia. Temos recebido, sim, em relação a casos homofóbicos, mas estamos trabalhando, juntar a coordenadora Socorro Pimentel, para que a intolerância ao respeito, ao combate ao racismo, o respeito ao próximo, a dignidade, seja cada dia melhorada, cada dia mais combatida e mais, assim, posso dizer assim, visibilidade mesmo, dá uma visibilidade tremenda a isso. Recentemente vocês editaram e distribuíram um panfleto tratando desse tema internamente com os servidores do município. Como é que tem sido a repercussão desse tipo de material, Dulce? E como é que as pessoas, os servidores, têm encarado essa discussão do racismo e da questão religiosa lá dentro do quadro de servidores da Prefeitura? Dalmo, esse panfleto foi feito na ocasião do novembro negro. Foi justamente criado o combate ao racismo e a intolerância religiosa. Hoje esse panfleto se encontra em todas as dependências da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A ouvidoria tem recebido, sim, algumas queixas. Para isso nós temos a ouvidoria. Ela tem recebido queixas e está tratando com rigor todas elas. A discussão tem sido feita em seminários, em rodas de diálogo, incentivando aos trabalhadores, às crianças de escolas municipais e estaduais, aos outros hospitais municipais, a que façam uma denúncia no sentido de combate ao racismo e à intolerância religiosa. O panfleto foi muito bem aceito e foi muito bem, assim, trabalhado por todos. E ainda estamos continuando a trabalhar esse panfleto. Durante a caminhada mesmo, nós distribuímos os panfletos e há uma boa aceitação da população. Porque realmente o pessoal pega o panfleto e joga baixo e joga fora. E a gente percebe que eles dobram, guardam e por dentro da sua bolsa. Então isso, para nós, é um ganho. É um sinal que nosso trabalho está sendo visto e está sendo reconhecido. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara AM. Há 77 anos, patrimônio cultural da Paraíba. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio. Das seis às oito da manhã, com apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Açaí. Ofertas de arrasar, só o açaí tem. Carne bovina resfriada contra filé, peça, dezenove e cinquenta o quilo. Água sanitária Brilux, um e cinquenta e nove o frasco de um litro. Cerveja glacial, um e quinze a lata de trezentos e cinquenta ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de dezoito anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na Rua Diógenes Chianca Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. Açaí. O escritor e teatrólogo Tarcísio Pereira nasceu em Pombal e escreveu seu primeiro romance em mil novecentos e noventa e três, intitulado Agonia na Tumba. É autor de sete romances e de cerca de trinta peças teatrais, inclusive ganhando o prêmio do Instituto Camões de Portugal. Tarcísio Pereira, que nasceu em Pombal, é paraibano como você. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Para participar é só ligar. Três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, meia. Ou três, dois, um, quatro, sete, sete, nove, sete. Ok, agora são duas horas e trinta e dois minutos. Você está ouvindo aí o Alô Comunidade desse sábado, aqui direto dos estúdios da Tabajara M. Beto Palhan, você tem notícia aí do... Tem uma notícia que eu acho bastante interessante, que é sobre Gabriel Leite. É um menino mariense de 14 anos de idade e foi aprovado no SISU para o curso de Física na Universidade Federal da Paraíba. Ele está cursando o segundo ano do ensino médio, ainda em escola pública. E além da sua pouquidade, chamou a atenção da empresa estadual, inclusive o jornal Correio da Paraíba, fez uma reportagem. 14 anos, Gabriel Leite. E apesar de muito novo, tem apresentado uma certa maturidade, desde muito cedo, conforme a própria mãe revela na reportagem. O detalhe desse jovem é que esse adolescente, ele apresenta um programa, o programa Liberdade de Expressão, na rádio comunitária Araçá FM, lá da cidade de Marí, na Paraíba. Desde os 13 anos de idade. E tem mostrado um bom desempenho. A rádio comunitária Araçá FM, da cidade de Marí, ela seleciona jovens todos os anos, eles fazem um processo seletivo para jovens trabalhar com rádio comunitária, tanto na locução como na sonoplastia. Isso é muito interessante, porque esse menino surgiu de lá e hoje ele trabalha como rádio comunicador e passou neste curso. Resultado, a mãe dele disse que vai colocar na justiça para ele poder cursar na universidade. Qual foi o curso, Paulo, que ele escolheu? O curso de física. Física, minha nossa. Passou para física. Valei, minha nossa. O detalhe é que um colega nosso, Davi Dumonti, que mora em Goiânia, no Facebook, ele postou uma observação. Se fosse nos Estados Unidos ou na Europa, esse menino estava numa situação complicada, porque ele ia ser disputado para escolher que universidade ele iria estudar. Aqui no Brasil ele tem que entrar na justiça para poder cursar a universidade. Garantir a matrícula, né? É impossível um negócio desse. Aí 14 anos é um gêniozinho aí. Parabéns para o pessoal também da Araçá FM, né? Que tem aberto essas oportunidades. Pena que ele não escolheu jornalismo ou rádio e TV. Pois é, mas aí já é outra história, né? É outra história. Olha, pessoal, a gente também queria avisar aqui porque vai ter o 11º Sarau em Cumbê. Literatura, Música, Poesia e Cultura no Coreto da Praça João Pessoa. Certo? É hoje, vai ser hoje, dia 1º de fevereiro, às 20h. Público Livre. Parece que é uma organização de Políbio Alves. Não, Políbio Alves vai lançar o livro Objetos Indomáveis. Mais um livro aí do Políbio Alves. E a realização é da organização não governamental Engenho Cumbê, lá de Santa Rita. Uma galera que trabalha aí com essa coisa da literatura e da poesia e por aí vai. Então é hoje quem gosta de poesia no Coreto, aí da Praça João Pessoa. Mais uma oportunidade de curtir essa poesia paraibana, né? Essa também é interessante e é pequenininha. O Ministério Público Federal recomendou que todas as rádios comerciais do país sejam fiscalizadas imediatamente. Em São Paulo, 16 rádios comerciais foram fiscalizadas e destas, 12 estavam em situação irregular. Vai pegar gente grande, há emissoras com licença para operar em cidades pequenas que instalaram suas antenas na Avenida Paulista em São Paulo. Há emissoras instaladas em área de preservação permanente e operando de forma clandestina. Essa briga é boa, são grandes grupos. Na Paraíba, quem o que tem de maracutaia no ar não está no mapa da máfia do microfone. Inclusive, a rádio Cabo Branco FM, a licença dela é de Cabedelo, não é daqui de João Pessoa. Isso eu verifiquei na internet. No site do Ministério. No site dele ele está dizendo que a rádio Cabo Branco FM é de concessão para Cabedelo. Agora, o engraçado disso tudo é que quando a rádio é comunitária, a Anatel aparece no outro dia, toma tudo, prende todo mundo. Multa, né? Multa. Inclusive, a lei 9.612, que trata das rádios comunitárias, ela é bem clara. Não pode prender ninguém. O que pode ser preso é o sistema irradiante. Eles passam por cima da lei e prendem todo mundo. Meu amigo, o que tem de rádio comunitária, travesti, de rádio comercial, operando como se fosse comercial. A Anatel não vê nada disso. É de se questionar por que a Anatel só tem olhos para ver algumas coisas e outras não. Ela só vê as comunitárias. Me desculpe, João Nildo Brito, da Cruz das Armas FM, mas a rádio dele é travestida. É, com certeza. Ele nem cita que é comunitária. Com certeza. É rádio FM de Cruz das Armas. Olha, pessoal, vamos entrar aqui na pauta da tarde. A gente convidou o professor Ivaldo Gomes, hoje aqui novamente no Alô Comunidade. ele que montou um trabalho de yoga lá no Bancários, na própria residência, né, Ivaldo? Isso. Mas a gente trouxe você também para falar desse movimento da yoga no estado da Paraíba. A gente sabe que a yoga é uma coisa antiga, milenar, na verdade, mas na Paraíba também tem uma longa caminhada. E queríamos que você falasse um pouco de como anda esse movimento aqui na Paraíba, Ivaldo Gomes. É, e já começando, Ivaldo, você vai já começando a explicar o seguinte, porque as pessoas, na linguagem aqui do Brasil, normalmente o chamam yoga, e não yoga, que é a pronúncia correta, né? Aí, explica aí por quê. Veja só, o primeiro Boa Tarde é um prazer imenso estar de volta aqui ao programa. Estou ficando freguês já do programa, eu acho isso ótimo. Muito bem-vindo. E venho aqui com o maior prazer, todas as vezes que vocês me convidaram, porque eu entendo que essa forma de fazer rádio, ela está de forma colada junto do povo, você vê inclusive a cadeia de rádios que estão hoje retransmitindo essa nossa conversa aqui, a importância, então eu me sinto assim honrado com o convite de vocês. A história do yoga é uma história antiga, né, e temos, assim, com certeza que podemos dar como certificação, pelo menos cinco mil anos de história, né? Os dois primeiros mil anos desse conhecimento, ele era passado de forma oral, né, de mestre para discípulo, né, e depois o discípulo virava mestre e passava essa informação para frente. Qualquer coisa que dure cinco mil anos tem que ser levada em consideração, porque se fosse uma informação errada, se fosse uma moda, se fosse alguma invenção de alguém, alguma esperteza de alguém, com certeza isso teria sido diluído nesses últimos cinco mil anos. E a yoga, ela, hoje, ela é praticada em todos os continentes, inclusive chegou no Brasil aqui, por volta, assim, de forma mais organizada, por volta da década de 40, né, e aqui na Paraíba, ela, assim, a gente pode delimitar o marco dela há algo em torno de 22 anos atrás, quando a professora Cristina, Cristina Abreu, criou a primeira escola de yoga aqui da Paraíba e depois criou a associação, e essa associação hoje tem 22 anos já de funcionamento, promoveu 14 seminários estaduais sobre yoga, inclusive na gestão da professora Cristina, né, e agora ela passa por um processo de readequação a essa nova realidade do yoga no estado, e faz um trabalho de articulação hoje das escolas de yoga e dos profissionais de yoga que existe hoje no estado. Hoje a gente tem... Como é o nome, Ivaldo, da associação? É a Associação de Yoga da Paraíba, né, que tem 22 anos, a IAPB. IAPB, tá funcionando aonde? Ela funciona, a sede dela é na rua do Caxias 59, lá na escola da professora Margot Pecinho, que inclusive é uma das coordenadoras, porque inclusive a associação hoje, ela é administrada de forma de uma coordenação coletiva, né, a gente, nós fizemos uma modificação dos estatutos da última eleição, e aprovamos o novo estatuto, e ela tem uma coordenação colegiada, né, horizontalizada, ou seja, acabamos com aquela nossa de presidente, secretário, tesoureiro, e hoje nós temos uma coordenação coletiva. Colegiada. Quantos associados, quantas entidades associadas, escolas... Olha, a associação, do ponto de vista de sócios, ela ainda é pequena, até porque alguns praticantes de yoga que podem se associar, ou alguns professores ainda não estão associados, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. E a associação é individual, não é por escola ou por grupo, não, né? Não, ela é uma associação estadual, ela é de âmbito estadual. Então, ela tem toda a abrangência dela de atuação no estado. E nós estamos, assim, muito presentes aqui em Campina Grande, porque são, de fato, os dois polos de yoga no estado. Nós temos conhecimento de aulas de yoga em Cajazeiras, em Souza, em Patos, em Pombal, em Monteiro, mas aqui o centro maior é João Pessoa e Campina Grande. Inclusive, esse ano, nós estamos com dois cursos de formação em yoga, de instrutores de yoga, um curso promovido, inclusive, pela professora Diana, que já vai na quarta turma, e o curso feito em Campina Grande, por Flávia Biantini, que está montando esse curso lá, que é muito importante, inclusive, a gente alerta o pessoal, principalmente da região do Brege, do Cariri, principalmente os professores de educação física, os psicólogos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, ou qualquer outro profissional, para poder fazer essa formação. É importante. Quanto tempo se forma uma pessoa para ministrar yoga, e qual é o investimento, mais ou menos, hoje, para se formar um professor, um orientador? Olha, esses cursos de formação, eles levam, em média, um ano, a formação. Na realidade, o que se pede para que uma pessoa se torne instrutor de yoga, é, primeiro, é que ele tenha uma prática de yoga, porque yoga é uma coisa interessante, yoga não é um negócio teórico, apesar de você poder passar N dias aqui conversando sobre filosofia, porque o yoga, na realidade, é uma ciência, uma arte e uma filosofia, que é um jeito de viver, é uma forma de você encarar o mundo. E, nesse caso, um curso, o ideal é que a pessoa, para fazer um curso, para se formar como instrutor de yoga, é importante que ele tenha, pelo menos, uns dois ou três anos de prática efetiva de yoga, ele praticando como praticante de yoga. e, depois, ele faça a formação. Esses cursos de formação, eles estão, hoje, em média, em torno de uns 300 a 400 reais por mês. Por mês. E, normalmente, eles são feitos em módulos. Aham. Assim, tipo, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Sim. Tem alguma regulação, Ivaldo? Aí é o problema. Tipo, academia se mete nisso, o pessoal da educação física. Veja só, ninguém pode chancelar a yoga, tá? Porque é uma coisa que tem 5 mil anos. Então, ninguém pode, agora, se arvorar e dizer, ah, eu sou o cara, só quem pode fazer yoga sou eu, e tal, nada disso. O que existe, na realidade, são vários professores e várias escolas de yoga que vêm, ao longo do tempo, se formando, né? E pela respeitabilidade que elas criaram, né? Elas se sustentam por essa respeitabilidade, pela sua própria história. Então, na realidade, essas formações de yoga estão sempre ligadas a alguma estrutura maior. Porque existe, por exemplo, a Associação Brasileira de Yoga, existe a Associação Latino-Americana de Yoga, existe a Associação Europeia de Yoga, existe a Associação Americana de Yoga, existe um conselho mundial dessas associações de yoga, né? E que segue os princípios básicos do yoga. No caso da Associação Paraibana, vocês receberam alguma denúncia de algum instrutor que não teria formação, estivesse dando uma de mestre, coisa e tal? Não, graças a Deus, até agora, não. Até porque esse tipo de postura não combina muito com o perfil do instrutor de yoga. Ou seja, o instrutor de yoga, ele tem que ser necessariamente verdadeiro naquilo que ele está se propondo. A própria base da teoria do yoga, né? A própria base dos fundamentos filosóficos do yoga, quando você adentra, já leva para ser uma pessoa... Porque o yoga tem um código de ética. Isso. Então, esse código de ética, inclusive pela sua própria formação. Se você pega, por exemplo, um escrito que é famoso, né? O Yoga Sutra de Patanjali, né? Que foi escrito há cerca de 2.500 anos atrás, ele vai lá mostrar para você oito passos. Inclusive, essa estrutura que ele monta há 2.500 anos atrás, ela é conhecida como óctipa. Ou seja, ela tem oito passos, né? O sistema óctipo de prática de yoga dele. Então, ele vai lá, ele começa, inclusive, dizendo que o yoga tem os niyamas, os yamas e os niyamas. Então, que são posturas éticas, né? Que você precisa preservar. Por exemplo, o yoga prega a não violência, né? Então, a não violência com você, a não violência com o outro, a não violência com o meio ambiente. E qual é a recomendação, Ivaldo, para quem quer fazer yoga e quer pegar um instrutor, um bom instrutor, para não entrar numa escola ou numa sessão que seja por uma pessoa que não esteja realmente preparada? O primeiro conselho que eu daria a uma pessoa que quer fazer yoga é que, primeiro, ele está fazendo uma excelente escolha. Segundo, ele precisa se inteirar do que seja yoga. E terceiro, procurar a associação de yoga para pegar informações com essa associação para que ela possa informar ele onde tem as escolas de yoga hoje na Paraíba. Então, basta ligar para o telefone 8831-4633, 8831-4633, o 9926-5750 e obter essas informações. Entre nós mesmos da Escola ONDE Yoga, da qual nós fazemos parte, temos o maior prazer em informar as pessoas onde ele pode acessar yoga. Vocês estão com a página no Facebook também, Tem Escola ONDE Yoga, Escola ONDE Yoga. Isso, no Facebook você acha a gente. No Facebook. E lá tem todas as informações da escola. E é importante, em relação à associação, que a associação, inclusive, se dispõe, e eu acho importante esse programa que atinge toda a comunidade, a associação se propõe a fazer palestras públicas e gratuitas nas comunidades e até aulas mesmo de iniciação de yoga para que as pessoas tenham noção do que seja o yoga, a prática do yoga. E aí é só entrar em contato com a associação e a gente tentar agendar. E nós que fazemos a direção da associação podemos ir até a comunidade e ter um papo com a comunidade e explicar as coisas. E a subsistência, Ivaldo, é por conta dos próprios indivíduos que participam? Sim, porque na realidade você contrata aulas de yoga. Infelizmente. Tem a necessidade da subsistência. Os professores cobram por essas aulas. Lá na nossa escola, por exemplo, nós temos um projeto que a gente chama que é um projeto social nosso chamado Yoga para Todos. Então, quinzenalmente, nos sábados, aos sábados, às 10 horas, na Escola ONU de Yoga, aqui nos bancários, no Conjunto Anatólia, na Rua dos Eucalipso 284, a gente abre a escola no sábado para receber a comunidade e aí você pode ir lá participar. Você vai assistir uma palestra mais ou menos uns 15 minutos sobre o que é yoga. Nós vamos lhe dar um texto também sobre o que é yoga. e você vai poder vivenciar lá uma prática de 40 minutos. Então, isso é uma forma que a escola tem... É de 15 em 15 dias? De 15 em 15 dias. Às 10 da manhã? Às 10 da manhã. Inclusive, próximo sábado, agora que vem, de hoje a 8, vai ter a outra. Nós já fizemos, de setembro para cá, depois que nós abrimos a escola, eu acho que nós já promovemos eu acho que umas 10 aulas. Beleza. Agora são 2h49, pessoal. A gente está conversando com o Ivaldo Gomes. Hoje ele está aqui no Alô Comunidade falando um pouco dessa história da yoga, uma prática oriental que tem se espalhado pelo Brasil afora e também aqui na Paraíba. Deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Neste domingo, dia 2 de fevereiro, vai ter o... O que é isso? O 17º é o 17º Baile Afro. Ok? Baile Afro, é o 17º, 17, né? Celebrando Iemanjá, Rainha do Mar. É o tema do Baile Afro desse ano no Ateliê Multicultural de Hélio e Nay Gomes, que fica ali na Ladeira da Borborema. O companheiro Nay que está continuando com as suas atividades nessa área também da cultura afro-brasileira. e amanhã às 17 horas, a partir das 17 horas, lá no Ateliê, fica ali do lado da Igreja Matriz no Centro Histórico. É... Vai ter poesia, teatro, performance, afoxé, ijexá, maracatu, coco de roda e também uma cirandinha básica pra quem for lá participar desse 17º Baile Afro. É... Participação aí do Grupo Raízes, também da Nação Maracaíba e do Grupo Haja Mulher, que é um grupo aí também que mexe com música afro-brasileira. Tem um contato aqui, deixa eu ver... Sim, vai cobrar 10 reais, não é de graça não, viu? Então, quem quiser participar, é chegando aí às 17 horas. Os primeiros que chegarem vão pegar o melhor lugar ali na frente do palco também e vai ter um momento também de informações de... da questão racial, vai ter panfleto, vai ter exposição de vídeo, mais informações pelo 8730 9629, 8730 9629, sobre o 17º Baile Afro, celebrando o Iemanjá, a Rainha do Mar, nesse dia 2 de fevereiro, no domingo, a partir das 17 horas, no Ateliê Multicultural de Helio Enai Gomes. Palhano. Rádios comunitárias, comunitárias espalhadas por todo o país e que são filiadas a Abraço Nacional, contam agora com descontos especiais em consultorias de outorgas e renovação de outorgas, com um serviço que dará apoio jurídico e técnico. A Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, pretende facilitar os procedimentos das emissoras e associações desde sua fundação. De acordo com o engenheiro de telecomunicações Tiago Rodrigues, da Catalecon, Catalão Telecomunicações, são realizadas duas etapas iniciais. A consultoria é feita desde a abertura da associação até os documentos que devem ser levantados para a parte jurídica. Já a consultoria técnica é realizada é a realização desculpem do projeto por profissionais responsáveis da área de telecomunicações. Quem quiser obter mais informações entra em contato pelos telefones 6484278031, 649236060, esse primeiro é da Oi, o segundo é da Tim, e pelo 6499245331, da Vivo, e o 649284218, da Claro, ou através do e-mail tiagoteleco arroba hotmail ponto com barra catalecon arroba catalã catalã o telecom ponto com ponto br. Esse 64 é lá em Goiânia, em Goiás, né? Brasília. É Brasília, É para aquelas bandas de lá. É, Centro-Oeste aí. Pessoal, agora são duas e cinquenta e quatro, mandar um alô também para a Fabiana Veloso, que está nos escutando aí no conjunto do ditador Ernesto Geisel, juntamente com Júlia Veloso, Joana Cesário, tem uma galera sintonizada aí, e também o nosso amigo Cebolinha. Eu ia citar agora, se não citar o nome dele, companheiro Cebolinha, que hoje estava com a camisa do Botafogo, todo orgulhoso, da vitória do Botinha sobre o Náutico aí. Sacanagem. O Bota continua nessa transição, esperamos que ele realmente consiga deslanchar aí a Copa do Nordeste, né, Palhano? Eu não consigo deslanchar em cima do meu Náutico, né? O Náutico, eu também tosse pelo Náutico, mas paciência. Brincadeira. É, eu vou mandar um alô também para o nosso rádio ouvinte, Assido Motorista Borges, para a dona Hilda Palhano, Cebolinha ia mandar, você já mandou, mas também para Bob do Sax, o nosso companheiro Bob do Sax, que está choco também, viu? Está também, está choco, Bob está choco, o companheiro nosso. Vamos falar também em Fábio Mozar, senão ele fica... Fábio Mozar, figura carimbada daqui do programa. Fábio Mozar está aqui no Facebook, ele já mandou 15 perguntas para você. Infelizmente, Mozar, não vai ser possível responder, foram muitas as perguntas, faça menos. Tem umas 15 perguntas, eu vou sintetizar aqui, Ivaldo. Ele quer saber, basicamente, se a pessoa que tem lordose, escoliose, necrose, hérnia de disco, esses problemas... O que é o que ele tem? O que é o que ele tem? E contas atrasadas, essas coisas todas, carro quebrado... Gota serena... Tudo isso. Você pode fazer yoga? Com certeza. Não só pode fazer como deve fazer. Não, na realidade, tirando a parte da brincadeira, na realidade, o yoga ajuda em todos os processos. Ou seja, não existe uma contraindicação para o yoga. Na realidade, o que precisa ser feito é o entendimento do que de fato a pessoa tem e a partir do que ela tem, o yoga tem muito a oferecer, porque ela pode, inclusive, melhorar determinados quadros que já estão instalados na medida que você trabalha. Porque o yoga, na realidade, trabalha... Toda a base dessa yoga prática que nós fazemos, ele trabalha, basicamente, os asanas, que são posturas, e trabalha os pranayamas, que são exercícios respiratórios. Então, todo esse trabalho de asanas e pranayamas ajuda você a superar qualquer quadro de deficiência que você tenha. Então, não existe, assim, uma contraindicação. Na realidade, as pessoas, como no caso com hérnia de disco e esses problemas, é evidentemente que você tem que levar, ter mais cuidado com o trabalho. Mas não é porque você tem isso que você não pode fazer. Você pode praticar isso. Pelo contrário, né? Inclusive, deve, porque você vai fortalecer determinadas situações, porque muitas vezes esses problemas de hérnia, ele já é um problema da má postura, da má formação da pessoa. Muitas vezes, as pessoas vivem hoje aqui no Ocidente, as pessoas ou estão em pé, ou estão sentados, ou estão deitados. Então, a gente é muito pobre, digamos assim, de movimento. Então, a gente quase não pratica, quase não se exercita. Daí que o exercício físico ele é fundamental. E o yoga, com o yoga acontece um processo muito interessante, porque com o yoga você não está trabalhando só o corpo físico. Você está trabalhando o corpo mental e você está trabalhando o seu corpo espiritual. Porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento de que nós somos três corpos. O corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual. E hoje a gente mal tem consciência desse corpo físico. Ô, Ivaldo, pegando esse moto aí, tem muita gente também que confunde a parte mental com a parte espiritual. Qual é a diferença básica? Olha, veja só, porque como são três corpos, um corpo físico, um corpo mental e um corpo espiritual. Esse corpo mental é essa parte que envolve toda a parte da inteligência, do raciocínio, do pensamento. enquanto que o ser espiritual, esse é, de fato, a essência verdadeira de cada ser. Porque tanto o corpo físico quanto o corpo mental, esses são temporários. Quando o corpo material morre, o corpo físico e o corpo mental morrem com ele. Mas o corpo espiritual, não. Porque esse corpo espiritual, ele vai passar por um processo de transmigração. Ou seja, você vai nascer de novo. e aí tem toda uma explicação para isso que realmente você precisa ter um tempo para poder fazer essa explicação e esse aprofundamento. Energia cósmica, essa coisa toda, né? Sim, porque na realidade o universo, ele é composto de duas partes, um terço desse universo, ele é material e dois terços do universo, ele é espiritual. Mas a gente só tem consciência desse um terço material. Tá bom. Ivaldo, deixa eu te perguntar ainda também, a yoga, ela é uma prática, uma atividade, vamos dizer assim, aqui no ocidente ela se transformou numa atividade, vamos dizer assim, que de uma certa forma algumas pessoas têm a visão de que é uma história elitizada, que só as pessoas que estudaram, que têm um certo conhecimento, é que praticam yoga e coisa e tal, e coisa e tal. Como é que está se dando isso nas categorias sociais menos privilegiadas? Veja só, hoje com a democratização da informação pela internet, porque infelizmente a gente não pode dizer que está havendo um processo de democratização da informação por outros meios, porque esses outros meios, quer queira, quer não, eles são dirigidos, eles têm interesses, e quando você faz uma comunicação interessada, ela já não é democrática, não é verdade? Porque ela tem lado, ela defende lados e tal, e se preocupa. Então, o conhecimento hoje ele se expande de uma maneira muito rápida, porque hoje você, com o computador e o internet ligado, você tem acesso a milhões de informação, né, de todas as coisas que você queira, né? e no caso do yoga não é diferente, ou seja, basta que você tenha uma certa perseverança, tenha interesse e vontade de estudar e você vai aprender muita coisa. Na realidade, tem esse viés aí do elitismo, porque a formação que era passada do yoga era essa formação assim, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, então você tinha que procurar um mestre que souber, então esse conhecimento hoje ele é mais fácil de ser acessado, né? Evidentemente que eu não aconselho ninguém praticar yoga por conta própria, né? Essa é outra pergunta de Fábio Márcio. Ela requer uma orientação, ela requer uma prática de uma pessoa mais experiente para orientar, porque ela é uma atividade física e toda atividade física ela é também uma atividade física e toda atividade física requer um certo cuidado, por exemplo, eu sou professor da educação física, né? Maria é professora da educação física e fizemos formação em yoga, então a gente tem todo um conhecimento mais, digamos assim, estruturado nessa área. Técnico, né? Isso. Precisa ser acompanhado então, né? Precisa, com certeza e principalmente em alguns casos específicos, por exemplo, na terceira idade, né? É preciso ter um certo cuidado com a prática do yoga na terceira idade, com esse problema de pressão, diabetes. Ivaldo, eu pergunto o seguinte, como qualquer outro tipo de atividade física, certo? É preciso exame, fazer exames técnicos, exame mesmo? Cardiologista, passar por todo esse processo? Normalmente, as pessoas que aparecem na nossa escola para fazer yoga, a gente aplica uma certa diagnose, tem um questionário com uma série de perguntas, onde a gente tenta, a partir daquelas perguntas, tentar entender qual é a condição dessa pessoa e qual é o histórico dessa pessoa. O ideal é que as pessoas, depois de 50 anos, né? Que queiram praticar yoga, elas de fato façam alguns exames preventivos, né? Porque, inclusive, tem uma história no yoga que diz assim, as pessoas procuram yoga sempre, normalmente, por dois motivos, ou por amor ao yoga, por uma compreensão superior, digamos assim, do entendimento, ou pela dor, né? É aquela pessoa que está, lá na escola, é muito comum você receber pessoas, não, porque eu sou muito ansioso e não sei o que e tal, e eu sou que yoga, e de fato, né? A yoga combate a ansiedade, o yoga melhora muito essa questão de pessoas que têm problema de sono, de pessoas que têm disfunções respiratórias, né? E pessoas que têm realmente problema de flexibilidade, de elasticidade, né? O yoga trabalha muito essa parte. Mas o yoga trabalha mais em cima de alongamentos, não de exercícios aeróbicos. É. Mais alongamentos. Mais alongamentos, porque na realidade... O alongamento, ele já não exige também tanto o esforço do indivíduo, é bem menos do que o aeróbico. As pessoas acham que, muita gente confunde yoga com ginástica, e não é, tá? Apesar de ser, os asanas serem posturas psicofísicas que você trabalha, né? Mas o problema é que todo esse trabalho, ele é feito de forma mais lenta, tá? Os asanas, quando você está executando os asanas no yoga, você o faz muito de forma consciente. É preciso que você esteja centrado na postura que você está fazendo, né? Para você trabalhar todas essas outras condições que a ginástica trabalha. Só como eu disse, enquanto a ginástica comum trabalha só o aspecto físico, o yoga trabalha o aspecto físico, o mental e o espiritual. Essa é a grande vantagem, digamos assim, que o yoga leva sobre todas as outras práticas corporais. Professor Gomes, mais uma pergunta relacionada a essa história que você está nos contando. a gente percebe que também nas aulas, vamos chamar de aulas de yoga, tem uma presença muito constante de mulheres grávidas, de idosos, e existe um público meio que especial em relação a isso. Mas eu queria que você desse então um recado para uma pessoa comum, um jovem ou um adulto aí nas suas faixas de 30 anos, sem nenhum tipo de problema, claro que gravidez não é problema, mas assim, nenhum tipo de dor nem dessa coisa que você falou, que pudesse, o que é que a yoga pode ajudar a um indivíduo nessa característica? Não, o yoga vai dar primeiro a ele uma compreensão do controle do próprio corpo, que isso é fundamental, que esse é outro problema, a gente mora num corpo, a gente vive dentro de um corpo, que muitas vezes não temos nenhum controle sobre ele, a gente acorda de manhã e parece que o corpo quer fazer uma coisa, a gente quer fazer outra e a mente vai para um canto, o corpo vai para outro e fica aquela confusão, digamos assim, e na realidade, então ele já vai de certa maneira com a prática regular do yoga, ele vai ter uma certa disciplina e ele vai começar a entender, primeiro ele vai entender porque é que ele tem um corpo material, vai entender para que é que serve também esse corpo material, e como usar esse corpo material da melhor maneira possível, e tirar inclusive prazer desse corpo, tirar vantagem desse corpo e saber usá-lo, porque isso aqui é o nosso veículo para viver nesse plano material, então se você, é que nem um carro, se você não cuida do seu carro, se você não se preocupe de botar nele um bom combustível, no caso do organismo da gente, bons alimentos, se você não dá um repouso a ele, a tendência é ele quebrar, e a gente também, então o yoga vai lhe dar essa consciência e vai lhe dar essa satisfação, uma das coisas assim que o yoga inclusive propõe é o contentamento, que é a felicidade, ou seja, com a prática regular do yoga, você vai se sentir mais feliz, vai se sentir mais feliz porque você vai se sentir mais equilibrado, você vai começar a entender porque é que determinadas coisas em você funcionam dessa maneira e não daquela outra maneira, você vai começar a ser mais seletivo em algumas coisas, porque tem alguns hábitos, por exemplo, que a gente tem e que todo mundo sabe, está todo mundo careca de saber que fumar faz mal, está todo mundo careca de saber que beber álcool faz mal, comer carne faz mal à saúde, então tem uma série de questões que o yoga também reeduca, então o yoga ele é uma disciplina, digamos, que vai cuidar de você no seu aspecto de totalidade. Ivaldo, além do yoga em si, o que é que a pessoa encontra mais lá no espaço que você montou aqui nos bancários, parece que você tem literatura, tem outras coisas também, não, aí são os projetos culturais da escola onde yoga, mas na realidade, a escola está funcionando da seguinte maneira, a escola está funcionando, ela tem um quadro de horário que funciona de 5 e 15 da manhã às 10 horas da noite, às 21 e 45 da noite, então são 8 turmas que estão propostas para funcionar e dessas 8 turmas nós temos algumas funcionando, então nós já temos turmas funcionando de 7 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, de 8 e 30 da manhã, segunda, quarta e sexta, 16 horas, segunda, quarta e sexta, de 19 horas, de segunda a quinta, né, e também terça e quinta de 20 e 30, né, e nós temos alguns projetos especiais, então esses horários que eu falei para vocês são aulas normalmente de Hatha Yoga ou Yoga Integral, né, que é a yoga básica, porque são 7 escolas de yoga, então nós estamos trabalhando o primeiro batente do yoga, digamos assim, que é o Hatha Yoga, né, que é o que é essa yoga mais tradicionalmente conhecida. É o básico, né? É o básico, mas nós estamos desenvolvendo, por exemplo, outros projetos, nós temos yoga para criança, né, que varia aí de 5 a 12 anos, terça e quinta às 16 horas, e temos um trabalho muito interessante feito pela professora Edneia Mangabeira, que ela faz um trabalho de yoga hormonal, né, que é justamente voltado, yoga terapia hormonal, que é voltado para as mulheres no climatério, ou que tem problemas com a parte de menstruação, principalmente para as cólicas, esse tipo de coisa. Então, faz todo um trabalho voltado, é específico, são alguns asanas e alguns pranayamas, são os exercícios respiratórios, que vai ajudar a estimular as grândulas dela, para que ela volte a secretar esses hormônios, e ela possa ter, né, uma menopausa, numa situação mais agradável. E é para quem quer engravidar também, por exemplo, não? Não. Ou para quem está grávida? Não, tem yoga específica para grávidas, lá na escola 1 nós não temos, mas a professora Samara, por exemplo, faz um trabalho específico, né, com yoga para grávidas. E é super interessante, porque as mulheres grávidas ficam muito frágeis nesse período, né, e o trabalho respiratório que é feito com elas é super importante, até para o momento do nascimento. Do parto, né? Do parto. Tem aqui também Tai Chi Chuan, Reiki e massagem Ayurveda, né? É. Como é que está isso aqui? Veja só, isso é uma segunda etapa do nosso projeto, que vai se iniciar agora em março, a gente está criando o Ananda Práticas Integrativas, e dentro do Ananda nós vamos ter todo um trabalho voltado para essa área da acupuntura, da homeopatia, da psicologia, da massagem, da Ayurveda, do Tai Chi Chuan, do Doin, todas essas outras práticas complementares que inclusive hoje o SUS, a gente tem aqui em João Pessoa aquela experiência do Centro de Práticas Integrativas, e nós estamos criando um lá nos bancários, lá no espaço da gente, a partir de março, se Deus quiser, deve estar funcionando já. E Valdo, mais uma pergunta, a gente está no final do programa, já chegamos no nosso limite, né Maurício? Olha, você acha que o Pessoense tem uma característica zen budista? Eu acho que essa cidade é muito sintonizada com a natureza, com essas coisas. Veja bem, Dalmo, a gente aqui que mora na Paribas nunca se apercebeu do fato que eu acho que a gente deveria levar esse fato em consideração. Nós somos o ponto mais oriental das Américas. Eu levo muito em consideração. E não tiramos proveito dessa história. Dessa localização. Por que será que nós somos o ponto mais oriental das Américas e o conhecimento sobre o Oriente aqui em João Pessoa é tão pequeno? É uma limitação nossa de se aperceber isso, porque eu já andei discutindo isso um pouco com as pessoas. E eu digo muito o seguinte, parece que aqui no Ocidente a gente só consegue chegar até a Grécia. Tudo no Ocidente é da Grécia para cá. Poxa gente, vamos fazer um esforço e vamos dar uma dobradinha ali na esquina da Grécia e vamos ver que antes da Grécia tem todo um conhecimento milenar existente. A China tem 15 mil anos de história. Ou seja, a Índia tem algo em torno de resisto de pelo menos uns 20 mil anos. A África, a mãe África tem aí 50 mil anos de história. A gente está olhando para a África o tempo todo. A gente de frente para a África, de frente para o Oriente, mas não se apercebe disso. Aí fica olhando para o Norte achando que os americanos têm alguma coisa a ensinar a gente. É um dó. Vamos abrir mais esse nosso terceiro olho e vamos enxergar esse conhecimento que é muito rico de tudo. O que você puder imaginar na medicina, na arte, na filosofia, na cultura, em tudo. na arte culinária é fantástico, mas a gente está muito limitado ao hambúrguer e à batata frita. Eu esqueci aqui de mandar um alô para uma nossa rádio ouvinte lá do Conjunto Ernesto Gás, que é a Dona Neide e para a Dona Ilda Palhano. Nosso tempo está estourado. Gosto de que o Ivaldo fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Eu só queria agradecer mais uma vez o convite de vocês e colocar a Associação de Yoga da Paraíba à disposição dos ouvintes. Se alguma comunidade tiver interesse de fazer uma reunião na sua comunidade para a gente discutir essa questão do yoga, passar essas informações, pode nos convidar que nós vamos ter o maior prazer e nos fazer presente. Repita o telefone de contato. Vou repetir aqui. 8831. Anota aí você que tem interesse em yoga. 8831-4633. Vez, não é isso, Ivaldo? Isso. E o outro é o 9926-5750. Batinho. 9926-5750. Os telefones aqui do espaço Escola On The Yoga. Isso. Fica aqui no bancário. Professor Ivaldo, professora Ana Maria que está conosco aqui. Obrigado, Ana, também pela presença, pela visita. São 15 horas e 13 minutos. Vou me despedindo também. Mandar um alô para a Del Nunes que está aqui no Facebook com a gente. Del Nunes que tem nos acompanhado também aqui nas transmissões do Alô Comunidade. Tem mais gente aqui, mas hoje realmente o tempo ficou imprensado para mandar o alô para essa galera toda que acompanha o Alô Comunidade. No próximo sábado vai estar aqui o Fábio Mozart e o Marcos Veloso na apresentação do Alô Comunidade. Pessoal, boa tarde e até sábado. Boa tarde e até o próximo sábado. estarão por aqui o Fábio e o Marcos Veloso e no outro sábado estaremos aqui de volta de novo eu e o Dalmo Oliveira. Boa tarde. Zé, Zou, I 689 1110 KHz Tabaxá Jou, Pessoa, Paraíba Jou, Pessoa, Paraíba 1110 KHz